Olá amigos, aqui é Aquele Cara, trago pra vocês hoje mais um guiazinho de Street Fighter 6, mais especificamente um guia de Terry que chegou aqui pro ano 2 de conteúdo do jogo. Vamos botar aqui inicialmente no modo treino, né? Fazendo aquele esquema de sempre, vou dar uns toques aí pra quem quiser subir até o elo diamante. Eu fiz uma playlist aqui no canal, a gente costuma fazer assim com os personagens. Primeiro as partidas ranqueadas às cegas e aí depois disso faço aí um guiazinho de combos aí de game plan pra você poder subir pro diamante e depois pro mestre. Então aqui um game plan bem básico aí pra você conseguir subir de elo com o Terry. E vamos primeiro levar aqui pro cantinho pra... você tem que saber antes de mais nada como causar um bom dano aí. E o game plan bem simplificado pra você não se enrolar de forma alguma. Se você acertar um Drive Impact no canto aqui, o jeito que você pode capitalizar aqui sem passar por grandes apuros lá, você dá um soco médio, ó. Depois que você dá o soco médio aqui, você começa a espamar o botão de chute forte, ó. E você vai ver que ele já vai direto mandando aqui. Isso não precisa ter timing, precisa ver que eu tô apertando várias vezes, inclusive apertando soco mais de uma vez, ó. E você acerta mesmo assim, então você tem uma forma bem confiável aqui de dar 1768 de dano sem problema algum. E uma outra coisa boa de você fazer, um combinho legal aqui, ó. Quando você conseguir, você vai tá normalmente verificando aí, mandando os seus foots aí, tentando encaixar um ou outro golpinho. E chute fight 6 é um jogo que você vai defender muito abaixado, porque volta e meia as pessoas vão mandar um Drive Rush, né. E tentar te pegar de uma rastrinha por baixo. Então você vai tá definindo abaixado, vai tentar dar uma checada aí. Tenta fazer isso com o chute médio abaixado, porque se você pegar, ó, você já consegue fazer só no chute médio, chute forte. Você já lança a outra pessoa no ar. E de lá é basicamente só alegria, porque você pode, ó. Se você mandar aqui pro ar, ó, você manda com o nível 3, você manda com só um Dragon Punch, enfim. Isso aqui é muito fácil você combar com qualquer coisa depois, se você quiser, ó. Pode mandar pra trás com... Aqui, ó. Tipo, você pegando o hábito de combar isso aqui, faz maravilhas por você. Então, por favor, faça isso. E quando você estiver botando pressão aqui no canto também, você vai tá a pessoa bloqueando e tal. Não esquece que você fazendo o quarto de lua pra trás e o soco, você consegue mandar um Overhead. Então, você tá ali, a pessoa tá bloqueando, com o seu bloquear meio abaixado, ó. Você vai misturando aí no... faz um mix-up legal de um soquinho aqui, outro soquinho ali. E você vai aí, spamando mesmo, ó. Você vai conseguir, volta e meia, pegar a pessoa desprevenida ali. Então, é uma coisa que eu acho muito boa de você colocar no seu Game Plan de Terry. E, além disso, o... Como você vai estressar as outras pessoas. Pô, volta e meia, eu até gosto de... Vamos dizer, tá começando o round aí. Você já vai... Põe o... Um EX aqui. Volta e meia, a pessoa não vai responder e se ela bloquear, dificilmente ela vai fazer alguma outra coisa contra você. Mas, quando tiver muito telegrafado, se você tá fazendo isso, aí você já não vale a pena também. Não esquece que você tem projétil. Se você fizer com um soco fraco, você pode ficar, basicamente, enchendo o saco de longe. Se você tiver um Life Lead, quiser ficar administrando e tal, você tá de boa. E, por outro lado, se a pessoa do outro lado estiver mandando muitos projetos e você souber que ela vai fazer alguma coisa, você pode passar por cima de muitos projetos, hein? Não todos, então, cuidado com isso também. Não é tão confiável assim. Mas, se você souber mesmo o timing certinho, quiser surpreender ou até fazer um anti-aéreo. A pessoa tá meio que pulando daqui pra lá e tal, você pode interceptar ela no ar também com estilo... Inclusive, falando de anti-aéreo, se você não quiser... Fazer com o Dragon Punch, o que bem ou mal exige alguma precisão. Você pode se encerrar, ficar mandando magia, ó. Então, ou você faz direitinho, ou você vai soltar magia sem querer. Mas, se você estiver meio inseguro, não é que você vai estar bloqueando. Então, de repente, levar de trás pra frente ou acabar fazendo duas vezes, soltando sem querer. Não corre esse risco, não. Você só faz aqui, ó. Manda abaixado com o soco forte, ó. Se o outro estiver pulando, você já consegue, só nisso, de boa, fazer um anti-aéreo. Que corta a esmagadora maioria das coisas. Até se chegar no Mestre, você não vai precisar se preocupar muito de acertar o Dragon Punch ou misturar com magia. Então, só faz a boa. Fica abaixado, segurando pra trás. Aí você vai... A pessoa vai pular e tal. Você vai cortar a maioria. Tipo, se o Honda estiver dando uma bundada ou alguma coisa, não vai ser um anti-aéreo muito bom. Se a pessoa estiver descendo com um golpe especial ou alguma coisa, não vale a pena. Mas, tipo, de resto, você vai conseguir fazer ótimos anti-aéreos só com base nisso aqui. E outra coisa que você estiver também nos futs e tal, dando uma checada onde é que a pessoa tá. Dá uns poucos índios com chute médio, levantado. Soco também, soco médio. Bom, porque o alcance do rápido é muito curto. Não vale a pena. É difícil você conseguir confirmar alguma coisa a partir disso. Então, só capricha aí no chute médio. Eu acho que o forte, apesar de um daninho legal ali de 900, deixa muito vulnerável. Depois, então, só vai checando aí com chute médio em pé. Tem um alcance legal. Maior do que o abaixado. Você viu que aqui, ó. Ele tava chegando aqui. Que o... É uma boa fazer isso aqui. Então, não esquece de combinar ali com o quarto de lua pra trás, pra mandar um overhead aqui e ali. Tentar misturar bastante golpe. Mas, tendo esses fundamentos, você já consegue de boa eu subi do diamante 1 pro diamante 2. Vocês viram no primeiro vídeo, a gente não tava jogando nada demais, como tava começando a aprender. Mas, só de aplicar esse conceito básico, eu não fiz nada além disso. Você já consegue de boa ali subir pro diamante 2. Vamos pegar uma partida demonstrativa aqui. Como a gente normalmente faz isso mesmo. Deixa eu ir lá. Deixei um replay salvo da gente subir. Na boa com uma mirror match com um Terry de platina. Então, dá pra mostrar bem a diferença de você aplicar o gameplay que a gente tava falando com o gameplay de platina, que é quando a gente jogou o ranqueado da primeira vez que a gente tava fazendo. A gente tá ali com o Terry de botafogo. E você vê que, quando ele erra o chute no bloqueio, fica bem vulnerável pra você encaixar alguns golpes rápidos também. Tanto o soco fraco, como o chute fraco. Você viu que a gente errou ali, mas não tem problema, porque ele não fez nada demais. Cuidado com o overhead. Você vê que a pessoa tá correndo. Vai ter que reagir um pouquinho. Acordar com o Dragon Punch com o EX é uma boa volta e meia. A não ser que a pessoa esteja, se você souber que ela vai tá bloqueando, se você não faz isso, é que a gente nem tá punindo demais. Você poderia tá colocando mais coisa ali no mix. Então, estamos fazendo um planeio bem de boa. No anti-aéreo, no canto ali, é bom você tá com a reação em dia também pro Drive Impact, né? Senão não tem muito o que fazer. É exatamente o combinho básico que eu passei ali. Mas ali, tá gostando de fazer isso aí e tá sofrendo. Você viu que a gente não fez nada elaborado, ele só... Só de ele ficar errando o golpe, a gente tá... Ele ficando unsafe. E a gente tá no safe pra... Pra retribuir os golpes, né? É só alegria. Você pode... Você vê que ele não tava ali... Tava com a defesa bem vulnerável. O overhead entrando, que eu tinha falado. Você vê que a pessoa tá bloqueando baixo demais. Você já vai e taca o quarto de lua pra trás com um soco. Ali eu deveria ter agressivado. Mas, de novo, mandou ali um meio espírita. Aquele Drive Impact, não tem problema. E essa magia, quando você manda no... No EX. Volta a ver se vai conseguir pegar... Interceptar a pessoa no processo de queda. Então, aproveita pra fazer isso também. Esse combinho que ele colocou ali. Se você quiser botar no seu game plan... Eu acho que não precisa. Porque pode ser muita coisa pra botar na cabeça. Porque a gente nem fez isso e... E subiu de boa mesmo assim. Mas, pra capitalizar bem no dano do Terry... É uma excelente pedida. E ali, ó. Só com aquele basicão que a gente revisou. Que a gente mostrou ali no modo treino. Você já vai tá se virando super bem. Pra conseguir subir até o elo diamante. No mínimo. Só fazendo esse planinho. Tenho confiança nisso. Testado aqui. Numa boa. Trabalha bem esses fundamentos. Que rapidinho tu vai pegar... O elo diamante com o Terry. E fica ligado aqui no canal. Que em breve... Eu trago um tutorial também. Pra você aplicar um pouquinho mais de coisa. E subir o seu Terry. Até o mestre. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Pela audiência. Valeu pela companhia. Valeu por todos os joinhas. Comentários e compartilhamentos. Queira abraço. E até a próxima. Tchau.